Olá, meus amigos, minhas amigas, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, quero louvar a Deus com uma linda canção, um hino bastante conhecido, Reconstrução. E resolvi gravar esse vídeo com muito carinho para todos vocês, que é a campanha que segue o nosso canal. E estamos livre em casa, para você que está em casa, ou quem sabe viajando nesta hora em outros países, em outros lugares, em qualquer lugar neste momento, em qualquer lugar na parte do mundo. Que Deus continue e abençoe as vossas vidas e... Vamos em música. E no que eu dê por título, Reconstrução. Mesmo eu sem uma casa imperfeita, ainda querem morar em mim. Mesmo eu sem uma casa cheia de defeito, ainda querem ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, conserto de defeito pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, faz o meu construtor, tira tudo que é velho. Clarei a casa, preenche as lagunas, e fazendo morada. Trabalha e Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida, e faça a morada. Trabalha e Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo. Trabalha e Espírito Santo, na minha casa. Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir ambiente, conserto defeito pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e passar morada Ai, 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 trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada E faça morada Amém! Amém! Espero que todos tenham gostado desse vídeo, forte abraço a todos Amém!